A vida não é fácil para ninguém. E para as mulheres é ainda mais complicado. Se você for uma simpática, igual Miss Brasil, não sei o que, amor. Perra, porque sorriu para mim. Hum, está me dando mole. Nós lidamos com restrições desde cedo. Temos que ser prestativas, amorosas, mas não tão simpáticas. Tanto faz a mulher estar coberta, quanto ela colocar uma roupa que ela se sinta mais à vontade, que ela quer dizer, ser sensual. Não importa, você tem que respeitar ela de qualquer maneira. É objeto para apresentar os amigos, é objeto sexual, para tarefa doméstica. Então eu acho que boa parte dos homens ainda nos enxergam muito como objeto. No trabalho também. Olha, que bonitinha, ela está trabalhando aqui.